Pois é, pessoal, parece que a Janja encontrou o Palácio da Alvorada todo destruído, e não sei o que lá, e vai ter que reformar tudo, vai ter que gastar muito dinheiro e coisa e tal. As boquinhas, as boquinhas, as boquinhas. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Emo Ancap, Rodrigo Schwab e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, teve um programa, acho que foi no Fantástico que passou isso, não foi na Globo News. Passou a Janja com a Natuza Nery olhando lá o Palácio da Alvorada, encontraram várias coisas erradas. Por exemplo, tinha um furo no tapete. Cara, um palácio que tem inúmeros quartos, inúmeras salas, inúmeras coisas, o tempo todo vai ter furo no tapete. Porque se acaba de consertar um tapete, tem que fazer outro. Ainda mais lá, que tudo que você vai fazer tem que fazer consulta pública, licitação e coisa e tal. Isso aí, nada do nada. Ah não, porque teve uma, olha só aqui, uma poltrona que estava meio rasgadinha e coisa e tal. De novo, caramba. Num palácio enorme, vai estar na sua casa. Não tem sempre alguma coisa que está furada, que é preciso arrumar, consertar? Pois é, imagina num palácio enorme desse. É lógico que eles iam encontrar isso daí. Agora, o que eu quero enxergar para vocês é o porquê dessa reforma no palácio. Então, aí passou esse programa aqui, parece que teve uma outra, eu estava vendo no vídeo do Kim Paim hoje, uma outra reportagem da Globo aí, mostrando o antes e o depois. Aí pegaram fotos totalmente iluminadas do palácio do Alvorada, totalmente iluminadas, mostrando aquilo, olha que beleza. Tudo limpinho e coisa e tal. E aí botaram a foto do palácio hoje, escura, com as luzes apagadas. Botaram, tiraram o brilho, tiraram a saturação da imagem, para ficar bem feio a sala e coisa e tal. E ainda tiraram os ângulos diferentes. Ou seja, uma coisa que não tem lógica nenhuma, a comparação não tem lógica nenhuma ali naquela matéria. Mas, no final das contas, a grande questão que fica é por quê? Ah, eles querem espizinhar o Bolsonaro, dizer que o Bolsonaro é desleixado, deixou o palácio estragar e coisa e tal. Lorota. Mas, qual que é a ideia aqui? Por que eles querem fazer essa reforma? Dois motivos principais. Primeiro motivo, porque eles querem dinheiro, evidentemente. Reforma, a Janja não vai ter cargo em lugar nenhum, mas ela tem agora a administração do palácio do Alvorada. Então, ela pode arrumar lá, contratar os decoradores amigos dela, pode emitir aquela notinha gostosa para o decorador amigo dela, tirar um por fora, não sei se isso vai acontecer ou não vai, mas se ela quiser que aconteça, acontece. Não seria a primeira vez na história da humanidade, principalmente em governos do PT. Então, ou seja, um motivo é esse, a gastança de dinheiro. O outro motivo é que, certamente, o Lula está preocupado com escutas e esse tipo de coisa. Ele sabe que Bolsonaro estava lá antes, o pessoal do exército estava lá antes. Então, eles certamente vão querer fazer uma grande reforma no Palácio do Alvorada para tentar identificar se tiver alguma escuta, alguma coisa irregular que esteja lá. Então, assim, Bolsonaro botou escuta lá? Não sei. Mas que existe essa possibilidade? Existe. Então, esse é o motivo. Só que eles não querem dizer que é por isso, porque, em tese, você pode passar só uma varredura ali, mas qual é o medo deles? A varredura seria feita pelos técnicos da própria inteligência do Palácio do Planalto, que a gente não sabe se é muito amigo do Lula, no final das contas. Então, o Lula, com medo, ele quer fazer o quê? Ele quer fazer uma reforma grande para poder justificar, mexer tudo e coisa e tal, para achar eventuais pontos de escuta e coisa e tal no Palácio do Alvorada. A minha visão é essa. Esses dois motivos. Ganhar uma graninha e fazer essa busca por escuta. Aí o pessoal já está colocando aqui, não porque a Janja, olha só, ô nojeira, como a Michele Bolsonaro deixou as coisas sujas e coisa e tal. É impressionante a parcialidade desse pessoal, fazendo memes aqui. Eu não entendi. Muito besta esse tipo de coisa. Só para essa galera mesmo. Mas mesmo para essa galera esquerdista, está dando ruim. Olha só. A página... Como é o nome da página? Tia Crei. É uma página do Instagram que faz comentários de moda. Então, ela é uma página irônica. Fala de forma irônica sobre os famosos e a moda e coisa e tal. E criticou muito o que ela chamou de Paquita da Xuxa Elvis Presley, que era o modelo da Janja na posse. E adivinha? O Instagram restringiu a página dela, porque disse que ela estava falando coisas que violam as regras da comunidade. É, meu amigo, a censura não está fácil, não, cara. É, não pode nem falar que a roupa da mulher é feia. E olha que a roupa é feia pra caralho, hein. Putz grila, eu vou te falar. Eu não entendo nada de moda, mas eu olho para isso daqui, caramba, que coisa feia. Enfim, olha só, se prepare, hein. A censura vem até desse lado. Nem criticar a roupa da mulher pode mais. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.